Eu me deixo aqui, na solidão, eu venho de ver os meus filhos Sou tímido, eu vou te procurar, já cansei de quando eu vou cantar Sou tímido, eu vou te procurar, já cansei de quando eu vou cantar Sou tímido, eu vou te procurar, já cansei de quando eu vou cantar Sou tímido, eu vou te procurar, já cansei de quando eu vou cantar A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música